Globo, a gente se liga em você. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Em breve, estaremos juntos novamente apresentando Telecurso Educação Básica, número 3. Logo depois, Telecurso Profissionalizante, Administração número 3A1. 5h30, Telecurso Ensino Médio, com a aula de português número 23. 5h45, Telecurso Ensino Fundamental, português número 73. 6h, Globo Rural. 6h30, Bom Dia Minas. 7h30, Bom Dia Brasil. 8h30, Mais Você. 10h, Bem-Estar. 10h30, Encontro com Fátima Bernardes. Meio-Dia, MGTV Primeira Edição. Meio-Dia e Meia, Globo Esporte. 13h50, Jornal Hoje. 14h10, Vídeo Show. 14h50, Sessão da Tarde, com o filme Uma Noite no Museu. 16h20, Vale a Pena Ver de Novo, Cobras e Lagartos. Logo depois, Malhação. 18h, Buggy Ugi. 18h50, MGTV Segunda Edição. 19h05, Geração Brasil. 20h, Jornal Nacional. 21h20, Império. 22h30, Tela Quente. Apresentando, Eu Sou o Número 4. Filme inédito. Meia-Noite e 40. Jornal da Globo. Logo depois, Programa do Jô. 22h20, Corujão. Qualquer gato vira lata.